Por falar em prosperidade, por falar em mente rica, criar essa mente rica. Muitas pessoas hoje em dia têm essa vontade, mas também têm muitos conflitos em relação a isso. Nós trouxemos uma pessoa que entende demais esse assunto, que vive esse assunto, que ajuda muitas pessoas a entrarem em sintonia com esse assunto especialíssimo. E por esse motivo, hoje, nós estaremos conversando com a Paula Jardim, falando sobre como criar uma mente rica. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, fico muito feliz com o convite, com a oportunidade. É um prazer estar aqui nesse canal, contribuindo com informação, né? E com todos aí que estão buscando evoluir de alguma forma aqui nesse planeta. É muito bom tê-la aqui, eu agradeço por ter aceitado o convite. Nós ainda não falamos desse assunto de uma forma tão direcional e vai ser muito interessante. Vamos dar as boas-vindas aí para o pessoal nos comentários. Anice Santa Clara, seja muito bem-vinda. Eloane, tudo bem, Eloane? Como é que está? Leandro Dias, sempre está aqui também às sextas-feiras na parte técnica. Hoje temos a Michele Molina aqui ao meu lado, que também já está nos comentários aqui, dando as boas-vindas para as pessoas. Argentina Pinheiro, boa tarde. E Diego Roque, paz e luz, meu irmão. Diego Roque, que também é parceiro aqui do estúdio, está sempre apresentando às quartas-feiras o podcast Honrare, junto ao nosso irmão aí, Rodrigo Betim. E lembrando que tanto o podcast Honrare quanto o podcast Filhos do Todo são transmissões simultâneas com a TV Consciência Próspera, do nosso querido amigo Samuel, que está hoje aí com um ritmo de festa, né? Porque o canal Consciência Próspera atingiu 100 mil inscritos. É uma trajetória bastante longa. Samuca aí é um pioneiro na área dos podcasts. A gente brincou aqui hoje, quando tudo era mato, o Samuel já fazia aí o formato de podcast, já trazia conhecimento para as pessoas. Então, parabéns aí pelo projeto que ficou aí sustentado por tantos anos. Parabéns por essas alianças que são formadas. E você que está aqui pode também acessar os nossos Instagrams, arroba filhos do todo, arroba TV Consciência Próspera. Daqui a pouco a gente vai passar da convidada. Vamos lá então, Paula. A gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto muito amplo, né? Isso. E você sempre fala nos teus conteúdos de uma forma interessante, de forma que a pessoa toma um chacoalhão, mas também não se desmotiva, o que eu acho que é mais importante. Então, vamos começar com isso. Como é que a pessoa pode não desmotivar nesse caminho? Porque assim é fácil começar a ter um pensamento positivo, a ir atrás. Mas aí quando vem o primeiro obstáculo, normalmente as pessoas desanimam, né? Eu penso que o primeiro passo é as pessoas começarem entendendo quem elas realmente são. Quem elas realmente são enquanto seres humanos. Porque quando a gente entende que nós não somos apenas um corpo físico, que dentro do nosso corpo habita um espírito, e que esse espírito é perfeito, a gente já começa a olhar para a gente de uma maneira diferente. A gente já começa a enxergar um potencial que não depende só da gente. A gente já começa a enxergar um poder que nós herdamos, né? E que nós podemos exercer, desde que nós estamos dispostos a nos desenvolver. Então, acho que esse é o primeiro passo. A pessoa entender quem ela realmente é, e conseguir assumir o poder que ela tem, né? De criar a vida que ela quer, não só na área financeira, como nos relacionamentos, na vida social, na saúde. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Entenda quem você é. Você não é única, exclusivamente um corpo. Você é um espírito que habita um corpo. E esse espírito acessa a inteligência infinita a seu favor. Essa questão de acessar a inteligência infinita é muito interessante, né? Porque através dos estudos, né? Você vê que tem muitos livros aqui. Esse aqui é um ambiente de estudo. Nós sempre entramos em contato com essas premissas que você está falando, né? Só que muitas vezes as pessoas, elas... Batem com o martelo de forma errada, né? Ela não bate em cima do prego. Ela está batendo em todo lugar, mas não está batendo no prego, né? E aí dificulta, né? Porque não está favorecendo isso que você falou, né? Acho que o favorecimento dessas vibrações é que faz a coisa acontecer. Como que a pessoa pode ter uma mente rica? Eu acho que você coloca muito isso nos seus conteúdos. Começando do absoluto zero. Porque assim, às vezes a pessoa não tem nada, mas ela tem a mente dela. Tudo nasce de um desejo, né? Por exemplo, eu acho que o desejo é o combustível que te leva aonde você quer. A conquistar as coisas que você quer, os objetivos que você quer, viver a vida que você quer. Então, no primeiro momento, é ter clareza desse desejo, né? O que você quer para a sua vida, né? Se você não tem clareza sobre o que você quer, sobre o que você deseja ardentemente, sobre aquilo que faz o seu coração bater mais rápido, né? Sobre aquilo que te dá um frio no estômago, você não sabe para onde você está indo. Então, a primeira coisa, o que você quer, né? É riqueza que você quer viver de uma forma rica? O que significa riqueza para você? É ter muito dinheiro? Tá, quanto de dinheiro? Quanto de dinheiro você precisaria ter para você se sentir uma pessoa rica? Para você se olhar no espelho e falar, Nossa, eu sou uma pessoa rica, eu sou um homem rico, eu sou uma mulher rica. Isso tem que estar tangibilizado. E quando a gente fala de riqueza, a gente não está falando só de dinheiro, de finanças. Eu, por exemplo, eu gosto de falar nesse assunto pensando na plenitude, né? Pensando na realização. Porque, para mim, riqueza não está associado só ao dinheiro, e sim à liberdade, a ter tempo, a fazer o que gosta, a ganhar dinheiro contribuindo com a vida dos outros, de alguma maneira, ou através de uma prestação de serviço, ou através do desenvolvimento e venda de um produto. Então, eu acho importante, assim, você está começando do zero, ok. Talvez seja melhor ainda quando você está no negativo, né? Vamos dizer assim, no menos 20. Por quê? Porque daí você não tem mais para onde correr, né? Você precisa olhar para cima e buscar a saída. E a primeira saída é tangibilizar o seu desejo, o seu sonho e o seu objetivo. Isso que você falou foi muito importante, né? Porque a maioria das pessoas, elas agem dessa forma, né? Enquanto está naquela zona de conforto, e tem alguma coisinha pingando ali, a pessoa vai colocando ali o prato, vai colocando o copo, vai deixando a goteira ali. A hora que o telhado desaba ali, que não tem mais para onde correr, a pessoa fala, preciso agir. Se não é pelo amor, é pela dor, né? E a dor, muitas vezes, faz a gente tentar entender, tentar mudar aquilo, e é aí que a gente começa a se descobrir, a se desenvolver, e descobrir realmente onde está o problema, né? Porque toda a situação que a gente vive hoje, no presente, ela é criação nossa, né? São coisas que nós criamos, situações que nós criamos, circunstâncias que nós criamos a partir da nossa forma de pensar, a partir dos nossos pensamentos, né? Muitas vezes, inconscientes. Então, a pessoa, às vezes, ela olha a situação dela, que não está tão boa, e ela fala, não, imagina, eu não quis isso, eu nunca quis criar isso na minha vida, né? Mas ela não sabe que, ela não tem consciência que, existe um padrão inconsciente, na mente inconsciente dela, um programa mental, que nós chamamos de paradigmas, que determina a maneira como ela age, a maneira como ela faz tudo na vida. E a maneira como ela age, não pode trazer resultados diferentes do que ela está tendo hoje. Então, assim, depois que você se entende enquanto ser humano, depois que você clarifica o seu desejo, é muito importante você entender como a mente humana funciona. Porque aí você vai começar a entender o porquê você tem os resultados que você tem, embora você gostaria de ter resultados diferentes. porque você faz o que faz, tem resultados que não gosta, e continua fazendo mesmo assim. E aí você entende que nós obedecemos um programa mental, nós estamos mais de 90% do nosso tempo sendo guiados, assim, como robôs, hipnotizados pelo nosso padrão, que está lá programado no nosso subconsciente. Só fazendo uma alusão, assim, para as pessoas entenderem melhor, por exemplo, nós estamos aqui sintonizados agora num canal onde nós estamos falando sobre esse assunto. Quem sintonizou nesse canal está ouvindo sobre isso. Se você quiser ouvir sobre isso, você não vai encontrar em outro canal, porque você não está sintonizado com aquilo que você quer. Então, assim, o primeiro momento é sintonizar o que você quer, né? E aí, entender que esse seu programa mental, ele tem que estar alinhado com os seus desejos, porque aí ele vai te ajudar de uma forma muito inteligente, de através de uma inteligência que nós não sabemos controlar, atraindo para você, através das leis universais, que a maioria das pessoas conhece como a lei da atração e a lei da vibração, as oportunidades, as circunstâncias, as pessoas, para que você haja de uma certa maneira e tenha o resultado que você está buscando. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrel Molina falando, um grande abraço.